O caldo verde do Minho O caldo verde do Minho O caldo verde do Minho Não se cansa Tem-se o verde De Campina Cor do mar E cor da esperança Caldo verde Que grandeza em ti Encerra Numa malga pequenina Numa malga pequenina Cabe toda a nossa terra Todo o minho Em ti se perde E ao teu nome andam ligado Cangerões de vinho verde Corações filigranados Lembram os meios Dos carinhos Das lavradeiras Em flor Que até nos aventalinhos Que até nos aventalinhos Bardam a palavra Amor Caldo verde De que o povo não se cansa Tem-se o verde De Campina Cor do mar E cor da esperança Caldo verde Que grandeza em ti E em serra Numa malga pequenina Numa malga pequenina Numa malga pequenina Cabe toda a nossa terra Caldo verde Caldo verde Caldo verde Que grandeza em ti Caldo verde Que grandeza em ti E por toda a nossa terra Caldo verde Caldo verde Caldo verde Obrigado.